Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a mais vídeos dessa vez fazendo pro canal, galera Mais um vídeo, mano, aqui da nossa vida de mecânico, né, mano, de GTA RP aqui Eita, ué, minha moto voou Aí, consegui pegar de volta aqui, vamos lá, deu um probleminha na minha moto aqui E galera, como vocês, mano, vocês não estão vendo, tá ligado, mas, mano Eu estou, galera, com uma surpresinha aqui já Eu vou adentrar aqui, ó Exatamente, vou adentrar aqui pra mostrar pra vocês, galera Uma coisinha, olha aqui, galera Agora a gente tá andando armado, galera Exatamente, mano, você pode ver, ó, quando eu guardo ela aqui Ela fica na minha cintura ali, galera E sim, nós estamos andando armado agora, galera Teve várias coisas, pode ver que eu mudei de roupa, mano Teve várias mudanças, tá, tá, tá Mano, esse vídeo é um vídeo de atualização pra vocês, tá ligado, mano Sobre o que aconteceu, o que aconteceu muito Os caras passando um racha bolado aqui Vocês podem ver até que minha moto mudou Minha moto é outra, tá ligado Eu vou colar aqui na praça pra poder conversar com vocês, mano Acho o Jota parado no meio do nada ali Vamos parar a minha motinha aqui, ó Parar a minha motinha aqui Galera, eu vou dar um rolezinho aqui agora, tá ligado Fica aqui perto do banco Galera, eu vou explicar pra vocês Aconteceu muita coisa, galera Fiz umas amizades aqui, galera Duas amizades aqui na real, tá ligado, mano Com dois brothers agora, mano E a gente tava montando um grupo pra fazer, mano Entrar nesse mundo do crime aqui da cidade, tá ligado E um dos nossos amigos entrou, galera Ele é gerente do bordel, tá ligado O bordel, aquela casa de strip que tem, mano Ele é um dos gerentes de lá, tá ligado E vocês vão ver que eu tô de terno Tô todo bonitinho aqui, galera Eu ainda não tô trabalhando oficialmente pra eles, tá ligado Mas eu tô fazendo, mano Tô dando um auxílio pra eles, tá ligado, mano O cara me achando na minha moto lá, Joe Que palhaçada é essa, irmão O cara salva, mano Eu vou ficar vendo o que esse brother vai fazer, mano Fica a minha moto Ah, bom, entendi O cara tirou a minha moto do lugar, mas beleza Ih, galera Ele me cedeu essa pistola aqui, tá ligado, mano Pra mim dar uma fortalecida Ih, a polícia ali, brother A polícia, a polícia Tá preula Vou ficar aqui no banco aqui Vou pegar, fingir que eu tô mexendo no... Mano, agora que eu vi, mano Eu não posso esquecer, galera Que aconteceu uma coisa, galera Eu perdi meu porte de armas, tá ligado Exatamente Eu perdi meu porte de armas Tá preula Vai reiniciar Não sei Às 18 horas vai reiniciar o servidor Ih, mano Eu perdi meu porte de armas Eu comprei E eu perdi Pra ver que eu tô com 50 mil na minha conta Tá ligado, galera E aconteceu o que, mano Exatamente, mano Eu perdi o porte de armas Ontem teve um problema aqui, mano A gente foi Meter um assalto E o cara tava armado E o cara veio pra cima E me matou Tá ligado Exatamente O cara me matou, mano E daí ferrou todo o esquema Tá ligado, mano Ferrou todo o esquema Eu perdi Eu tinha comprado uma pistola Tinha comprado Mano, tava tipo Tinha dinheiro no banco e tal Aconteceu o que? Aconteceu que daí Esse meu amigo entrou Pra gangue do bordel Tá ligado, mano E lá, mano Ele me cedeu uma arma, tá ligado Pra ver que eu tô andando Com uma pistola agora Boladona, tá ligado Pistola de combate A gente não poderia andar Com essa pistola Porque ela é ilegal, tá ligado Então Digamos que a gente tá andando Com umas coisas ilegais, tá ligado E... Mano Cara Só sei que a parada Tá sendo insana, tá ligado, mano Tá tendo guerra de gangue, mano A galera tá querendo invadir o bordel E tomar conta, tá ligado E eu tô ajudando eles lá Na segurança agora, mano Então, tipo Eu sou mecânico Nas horas vagas E segurança deles lá também Tá ligado Cara É isso, mano A gente tá criando um grupo aqui, mano Vai criar um grupo gigante aqui, mano Pra fazer várias coisas, tá ligado, mano Começar a ganhar dinheiro pra caramba Esse meu amigo, mano Ele tava Com 3 mil reais, galera Sabe o quanto que ele tá agora no banco? Mais de 800 mil, tá ligado Ele entrou no bordel Começou fazer as correrias dele, mano E ganhou muita grana, Joe Muita grana, tá ligado Então acontece o que, mano Ele vai Ele vai me colocar Nesse esquema Digamos assim Tá ligado E... Mano A gente vai adentrar Nesse esquema Eu quero ver se eu compro uma casa, galera E... Eu vou tentar tirar o porte de arma, tá ligado Lá na... Lá na delegacia lá Que fica pra lá Tá ligado Pra lá Eu vou tentar tirar o porte de arma, mano Pra mim E vou tentar comprar uma pistola, tá ligado, galera Uma pistola normal mesmo Porque, mano É segurança, tá ligado, mano Tá sendo embaçada a cidade Que a galera tá andando armada Os caras abaixaram o preço das armas A pistola tá muito barata Uma galera andando armada Mano, eu quase fui assaltado ontem por... Eu tava dando um rolê aqui na cidade Fazendo uns trampos de mecânico pra juntar uma grana Quase fui assaltado por dois brothers numa XJ Hoje, mano Quase fui assaltado e tomei tiro de um brother numa... Numa Audi, tá ligado? Ainda bem que o tiro não pegou no meu... Mano, ele pegou tipo no meu braço Eita Cuidado aí, irmão Cuidado aí Cuidado aí Ah, não pode escutar O cara me embolou aqui, tio Que sacanagem, velho Ih, mano Eu também vou em busca agora Pra poder comprar a minha XJ, galera Exatamente Eu vou comprar uma XJ Ficar boladão, mano Ou um carro Não sei ainda se eu tô... Do que que eu vou comprar, mano Eu tô em dúvida ainda, tá ligado Se pá, eu compro um carro Porque, mano É mais embaçado dos polícias Encanar com carro Do que com... Com moto, tá ligado Com moto, eles encanam mais E com carro... Ih, minha moto é essa que tá no chão Certeza Ih, caramba Ô, roupa Não Alguma dessa aqui é minha moto Essa é minha moto Até vamos lá na concessionária Dar uma olhada nos carros, galera Provavelmente vai comprar um carro Porque moto, mano Os polícias, eles encanam muito com moto Tá ligado? Eles param Todo motoqueiro que eles veem Eles tão parando, mano Então é mais... É... Ô, caramba Nossa Viajei muito Então é mais propenso pra gente Poder comprar uma... Um carro, tá ligado, mano Até vou ver o preço dos carros aqui, mano E a gente... Ô, tio E aí, brother Tá em nada, parceiro? Vamos guardar a minha moto aqui, mano Provavelmente vai ter que arrumar ela Quero ver Sabia Vamos arrumar a motinha aqui, galera E, mano Acho que eu vou comprar um carro Porque é muito... É mais... Tipo assim A probabilidade da polícia me parar é menor, tá ligado? Se eu comprar um carro Moto eles vão parar, certeza E motoqueiros já embastam, tá ligado? E eu fico o quê? Gosto a minha motinha aqui Pra fazer os corres mais de boa, tá ligado? Mais rapidinho E invisto a minha grana num carro, tá ligado, mano? Um carrinho top, mano Mas isso que eu queria dizer pra vocês, galera A gente provavelmente vai entrar nesse grupo do bordel aí, mano Tá ligado? Pra dar um auxílio pra eles Eu só tô esperando a dona do bordel aí entrar pra me dar um... Pra me conversar com ela, tá ligado? Deixa eu ver aqui o que a gente tem de carro, galera Vamos lá 160 mil 145 400 210 170 150 185 3 mil É, eu preciso de um carro Tipo Que seja aqui pra cidade Ó, 7 mil Podia ser um carro assim, tá ligado, galera? Um carro mais disfarçado Ó, esse carro aqui curtido na real, mano Quanto que tá? 70 mil Bede, velho Vou pagar isso Cara, hein, Diô 250 Nossa 200 e... Não, 2 milhões e 400 Cara, tem vários carros aqui, mano Eu vou dar uma analisada, galera Em qual carro que é mais propenso pra gente poder comprar, tá ligado? Olha, 90 mil Comprar um carrinho mais de boas, tá ligado? Mano, só pra me dar um, fazer um score aí Porque, mano, é mais fácil a polícia É... Tipo assim, mais fácil que eu falo É mais difícil a polícia me parar Com... Com carro do que com moto Com moto, olha aí, ó 90 mil aqui, ó Um Dominator Eu posso comprar esse aqui, tá ligado? Juntar mais uma grana E eu vou comprar esse carro Vou tunar ele Deixar ele monstrão, tá ligado? E vai ser meu carro Pra me dar rolê Quando eu for fazer corre do bordel Eu faço com o meu carro Quando eu for fazer corre Tipo de mecânico Passas paradas Eu faço de moto, tá ligado? Porque eu não vou continuar trampando em mecânico, mano O meu objetivo é comprar Esse carro aqui, ó, galera Esse carro aqui é o meu objetivo, mano Ainda quero ter um GTR Mas é exatamente o que eu queria dizer pra vocês, galera Agora a gente tá, mano No esquema, velho Bolado, tá ligado, mano? A gente tá no esquema agora Eu vou guardar meu carro Minha matinha aqui, mano Ficar esperando que acho que o brother meu vai passar aqui E, galera A gente tá no corre, mano A gente tá armado, mano Tá ligado? Agora, tipo, a gente tá A parada é diferente agora É outro nível do negócio, tá ligado, mano? É outro... É outro nível do negócio, mano A gente tá armado Tem... Ó, só o carro dos malucos Só feio Agora a gente tá só aqui, ó, galera Então, mano A gente tá protegido também, tá ligado, mano? E não pode esquecer que tem que ajudar os caras do bordel, mano Eles que deram essa fortalecida aí, mano Tão me ajudando E, obviamente, que eu vou ajudar eles, galera Beleza? Mas esse vídeo foi, mano Um vídeo contando o que aconteceu Vocês vão achar estranho Que eu não tô mais com a minha XT Eu tive que vender ela Porque eu tava sem dinheiro nenhum, tá ligado, mano? Zerado Aí a gente recomeçou E o igual já tá bem maior Que a gente tava antes, tá ligado, galera? Então, é isso Nossa, olha isso, mano Isso tá louco, mano Quero um dia chegar nesse nível Caraca, irmão Já saí de perto de você que tá ouvindo música O cara vem do meu lado, Joe Tá de sacanagem, né, irmão? Mas, galera É isso, mano O vídeo foi isso Pra ver que eu tô bonitinho de terno agora, mano Que eu tô me quedando uma fortalecida lá na segurança do bordel Tá ligado, mano? Mas eu não vou mostrar pra vocês o bordel ainda, mano Um vídeo mais pra frente eu mostro pra vocês Nossos corres do bordel, beleza? Mas, então, é isso, galera Tamo junto A gente se vê no próximo vídeo Não esquece de deixar o like Se vocês querem mais vídeos de GTA RP, mano Que agora a parada vai ser insana Vai começar a ação, mano Tá tendo muita guerra lá pelo bordel, mano A galera do MC tá subindo lá, mano E nós vamos ter que ajudar A proteger aquela bagaça, tá ligado, mano? Então, mano Nós tamo aqui Só esperando, tá ligado, galera? Então não esquece de deixar aquele like, mano Acompanha os vídeos aí, mano, beleza? E tamo junto sempre, galera A gente se vê no próximo vídeo E é isso, mano Valeu, falou E foi E aí E aí Se inscreva no canal.